Policiais militares do 5º Batalhão foram verificar biqueiras que existem ali na chamada Vila Marísia. A Vila Marísia é um bairro pertinho da Duque de Caxias, naquela baixadinha ali, Centro Social Urbano da Vila Portuguesa, tem um córregozinho ali, não tem? Você tem Vila Marísia dos dois lados. Infelizmente, é um local em que o tráfico de drogas come solto por ali, amigo. Come solto. Ainda não há uma entrada mais efetiva de organismos públicos dentro desse local. Então, por conta disso, cara, infelizmente, um monte de coisas acontecem lá, né? Acontece, infelizmente. E ali, ali uma correria foi feita e os policiais conseguiram pegar esse material aí, ó. Camargo, três porções de maconha, 101 pedras de crack, 10 pinos de cocaína e dinheiro trocado. Mais um patrulhamento com sucesso ali na Marísia, né, Caroline? Os policiais militares em patrulhamento ali pelo local avistaram dois indivíduos e esses indivíduos estavam ali em um local já conhecido de equipe ali pela prática do tráfico de drogas. E estes indivíduos aí, ao perceberem ali a presença da viatura policial, se evadiram ali em meio à mata ali e não foi possível ser realizada a abordagem. Porém, os policiais visualizaram ali cair ali das vestes de um destes indivíduos algumas porções de entorpecentes e, em buscas ali pelo local, eles localizaram mais porções de entorpecentes e dinheiro trocado. Esse dinheiro trocado já dá venda, então era uma biqueira ali, né, Caroline? Sim, exatamente. Os policiais realizaram essas buscas ali pelo local, localizando esses materiais ilícitos.